Oi, família linda do Rosas Tudo Misturado, tudo bom com vocês, meus amores? Ah, espero, né, que esteja todo mundo bem, graças a Deus. Comigo tá tudo ótimo, tô mais feliz ainda, porque eu tô aqui fazendo o vídeo de novo pra vocês. Que alegria! Como vocês podem ver, hoje a pele está pronta, eu não estou hoje de cara limpa aqui, tá? Pois é, então eu vou fazer um molho hoje junto com vocês pra combinar com o resto, certo? Vamos fazer um olho assim, em cut crease, tá bom? Segue o passo a passo que você também vai aprender direitinho, tá bom? Vamos começar? Então, bora? Então tá bom, pra iniciar nós vamos precisar de um fixador de sombra, né, no olho. Eu vou passar esse aqui, eu tenho esse aqui, esse aqui é da MAC, esse é o, é o Pantley, pro longo é da MAC. Mas se você não tem, você pode usar, por exemplo, um corretivo também, tá? Você pode passar o corretivo e depois você vem e você sela com o pó. Também tem, dá o mesmo resultado, tá? Eu vou usar hoje o pen pot e vou passar por toda a minha pálpebra. Inclusive aqui em cima, tá? Você passa na parte de baixo também, porque aqui você vai usar a sombra também, né? Pronto. Esse pen pot ele seca bem rapidinho. Nós vamos usar agora, eu vou usar essa paleta aqui. Tá? Ela tem muitas cores. Ó. Muito. Então, fica bem mais fácil. Tá bom? Então, primeiro, nós vamos pegar um pincel bem fofinho, tá? Tem que ser um pincel bem fofo, assim. E vamos fazer a... Vamos escolher uma cor pra gente fazer a nossa transição. Então, eu vou escolher essa cor aqui, ó. Tá? Pra fazer a transição. Pra fazer a transição, vocês começam sempre da cor mais clara, tá? Aí você vai, uma cor mais esco... A cor mais clara, vem dois tons ou um tom a mais. E assim vai subindo, tá? Lembrando que você tem a pele madura, bem madura. Você procura não usar sombras cintilantes, tá? Você usa, assim, sombra mais mate, que é melhor pra tua pele, tá? E se você tem o olho com a tua pálpebra, com côncavo aqui, que é bem gordinho, você procura fazer essa transição com o olho meio aberto, tá? Porque se você fazer com o olho fechado, aí depois pode ser que você não vê, porque, por exemplo, pra mim, eu tenho isso aqui, ó, bem gordinho. Então, eu tenho quase sempre que... Eu tenho sempre que criar um novo côncavo pra mim, porque quando eu abro o olho, isso aqui some, tá? Tá? Então, eu vou criar um côncavo falso aqui acima, tá? Tá, a primeira cor a gente já passou. Agora, eu vou voltar com um pincel menor, tá? E vou pegar uma outra sombra com um tom mais escuro. Eu vou pegar essa aqui acima, tá? Não se preocupe, gente. Vocês olhando assim, vocês, às vezes, pensam, ah, vai dar, tá dando errado. Mas não tá, não vai dar errado, não. No final, dá certo, tá? E o que sobra aqui, o que cai, a gente vem depois e a gente limpa, né? Então, não se preocupe. E sempre esfuma. O segredo é esfumar. Esfuma, esfuma, certo? Tá, agora nós vamos ver com um tom mais escuro, mais amarronzado, tá? Que eu vou pegar desse lado. Nós vamos pegar esse daqui. Ele é bem, o marrom já bem escuro. Vamos pegar um outro pincel. Pegar tipo assim, um pincel lápis, tá? Ele é bem terroso, essa cor aqui. E vamos aplicar nesse canto, aqui, ó. O canto externo. Faz assim, tipo um V, tá? Formato de um Vzinho. E puxa. Um pouco pra dentro. Tá? Ó, tá bem borrado, mas isso a gente limpa. Tá? É porque essa sombra aqui, ela, infelizmente, ela... Esfarela muito, aí acaba caindo. Mas isso não importa. Depois tem o acabamento. Agora vamos vir com um tom quase... Quase... Preto, tá? Bem, bem escuro. Não vou usar preto nessa make. Então, eu vou usar um marrom bem escuro. Agora vamos pegar um outro tom de marrom ainda mais escuro mesmo. Pra gente intensificar esse canto aqui, tá? Bem, bem escuro. Quase preto. Só vamos fazer no cantinho aqui, tá? E aí, voltamos com a nossa primeira cor, tá? Da transição. A gente volta... E vai aqui em cima, ó. Só aqui em cima, tá? E esfuma. E aí, eu vou fazer no cantinho aqui, ó. E aí, eu vou começar... E aí, eu vou fazer no cantinho aqui. E aí, eu vou fazer no cantinho aqui. E agora, vamos vir aqui com... Vamos vir agora com um lencinho umedecido e vamos dar uma limpada aqui, tá? E aí, limpando, você vem com a tua esponjinha e dá uma... Com o corretivo e dá uma ajeitadinha, tá? Pronto, tá vendo? Agora, voltamos aqui com o nosso pen pod. E vamos passar aqui. E aí, limpando, você vem com a tua esponjinha. E aí, limpando, você vem com a tua esponjinha. E aí, limpando, você vem com a tua esponjinha. E aí, limpando, você vem com a tua esponjinha. E aí, limpando, você vem com a tua esponjinha. E aí, limpando, você vem com a tua esponjinha. dessa paleta aqui, da MAC, tá? Essa aqui é uma paleta nude, tá? Então, eu vou pegar uma cor de larinha. Vou pegar essa daqui. Ela tem um pouquinho de cintilante. E vou aplicar. Aonde eu passei o pen pot ou o corretivo, né? O que você quiser aplicar. E aí, voltamos com o nosso lápis, né? Com a nossa cor marrom. E vamos dar uma intensificada aqui um pouquinho. Claro, se você quiser usar um preto, você pode usar um preto, né? Eu quero um marrom bem escuro. Aí, eu tô usando um marrom. Mas, se você tiver preferência pra um preto, então, você joga. Tá? Tá tudo certo. Então, vamos pra parte de baixo agora, tá? Nós vamos primeiro passar um lápis de olho preto. Eu vou usar esse preto aqui. Você usa o que você tiver. Esse aqui é o meu Max Factor. E aí, vamos lá. Vamos passar primeiro na nossa linha d'água. Eu gosto sempre de passar na parte de cima também. Eu acho que assim ele consegue... Eu consigo segurar mais o pretinho de baixo, né? Mas, deixa se você quiser. Eu venho com a sombra. A mesma sombra que eu usei. A segunda sombra que eu usei acima pra fazer a transição. Eu vou usar esse pincel, ó. Ele é fino, mas ele é retinho, ó. Tá vendo? Aí, eu vou pegar a minha cor, que é essa daqui, de cima. E vou passar aqui na linha d'água. Em cima do lápis que eu passei, tá? Começa sempre daqui. E esfuma. Aí, nós vamos vir com uma sombra bem clarinha. Uma sombra a mais clarinha que você tiver. Tá? Você vai pegar ela e vai passar aqui acima da sobrancelha. E vamos vir com um pigmento. Vou usar esse aqui da MAC. Tá? Vamos por só um pouquinho. E vamos pôr aqui nesse cantinho, aqui, ó. Esse meu aqui é na cor vanila, tá? E agora... Vou pegar a esponjinha e dar umas batidinhas aqui, tá? Porque, às vezes, cai sempre um pouquinho de sombra, tá? Aí, pra você fazer o teu acabamento. Claro, se você preferir, você pode fazer a pele depois. Faz o olho e depois você vem com a pele. Mas, eu já fiz a pele primeiro. Então, tem que dar um acabamento agora aqui, tá? E vamos vir agora com a nossa máscara. Vamos vir com a máscara de cílio. Eu vou usar essa aqui. Essa aqui também é da Maybelline. Vou passar. Se você for usar cílios postiço, você passa sempre a máscara primeiro e depois você vem com os cílios, tá? Tchau, tchau. Vou vir com a segunda máscara. Essa aqui é da L'Oreal. Essa aqui é Volume Million Extra Preto Extra Black. Sempre da raiz pra cima, tá? Gente, isso dá um volume. Se você não quiser usar cílios, nem precisa, tá? Porque ela... Dá bastante volume pros cílios. Olha. Agora, nós vamos vir com a nossa canetinha delineadora, tá? Eu gosto de usar caneta que eu acho que ela é mais fácil de aplicar. Tá bom? Então, nós vamos passar... Aqui, gente, a linha dos cílios aqui de cima, né? Se você gosta dele grosso, você faz grosso, tá? Que vai ficar legal também. E eu vamos vir agora com nossos cílios postiços. Tá, gente? Eu vou usar esse aqui. Esse meu aqui é da MAC. E a colinha que eu gosto, eu gosto da Duo, tá? Lembrando que você... Antes de você colocar o teu cílios, você mede primeiro e vê se ele tá o tamanho certo, tá? Porque se ele tiver muito grande, você corta, tá? E você corta sempre na parte de fora, tá? Nunca de dentro, tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar a nossa cola. Vamos lá. Prontinho, o olho tá pronto. Vou fazer o outro e já volto. Então, é isso, meus amores. Ó, o cílio está colocado. Como vocês viram, não tem segredo nenhum, né? É só seguir o passo a passo direitinho que vocês vão conseguir também, tá? E se você vai reproduzir, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você gostou, como foi, se você teve dificuldade. Vou ficar muito feliz em saber. E não esquece de deixar seu like aí, o seu joinha pra mim. Se você é nova por aqui, seja bem-vinda, né? Não se esquece de se inscrever no canal pra fazer parte dessa família aqui que, se Deus quiser, vai continuar crescendo. E aperta o sininho pro YouTube te avisar toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, tá bom? Pra você ficar sendo informado de primeira mão, tá bom? Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri